Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil agora no artigo 50. Passamos a leitura do artigo e logo depois iremos fazer os comentários sobre esse artigo do Código Civil. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de setas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Prago 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizado por 1. O cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. 2. Transferência de ativo ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. e 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então temos aqui o artigo 50. O artigo 50 do Código Civil estabelece o chamado desconsideração da personalidade jurídica. Então temos o princípio, já visto no artigo 49-A, de que há uma separação do patrimônio da pessoa jurídica e dos seus membros. Ou seja, uma pessoa jurídica tem um patrimônio próprio, enquanto que a pessoa física tem outro patrimônio. Então há uma diferenciação entre os membros da pessoa jurídica e seus patrimônios propriamente. Então a pessoa que está como administradora ou como sócio não pode utilizar essa pessoa jurídica como instrumento para utilizar e realizar fraudes ou permitir que alguém se esquive do cumprimento da lei ou das suas obrigações contraídas, utilizando essa personalidade jurídica como uma espécie de escudo, como uma espécie de proteção dos sócios e dos associados que cometem algumas irregularidades. Então não se pode permitir que os membros da pessoa jurídica atuem desvinculados de suas finalidades para se eximirem dessa responsabilidade em prejuízo de terceiros que vão atuar de boa fé. Então o artigo 50 serve para justamente proteger esses casos em que ocorrem abusos, em que os sócios ou administradores utilizam da pessoa jurídica com a finalidade de realizar algo ilícito, realizar algo fraudulento. E o artigo 50 foi alterado pela lei 13.784 de 2019. Por que houve essa alteração? Porque o artigo 50 foi muito utilizado pelo Poder Judiciário e muito requerido pelas pessoas que se sentiam lesadas ao longo do tempo. E com o passar do tempo os próprios empresários realizaram uma série de requisitos para que pudesse ser feita essa desconsideração dessa personalidade jurídica. Então por isso, através da lei 13.784, que é a chamada Lei da Liberdade Econômica, foi estabelecido alguns requisitos a mais para que possa ser específico esse pedido da desconsideração da personalidade jurídica. No CAPT, basicamente, foi acrescentado alguns fatores para determinar essa desconsideração. Então passamos a leitura do artigo para termos uma maior noção e ir comentando aqui cada tópico. Em caso de abuso de personalidade jurídica, o que seria isso? O abuso de personalidade jurídica é quando alguém se utiliza dessa personalidade jurídica, ou seja, dessa diferenciação de patrimônio entre pessoa jurídica e pessoa física para cometer algum ilícito, para proteger algum ilícito. E a característica desse abuso da personalidade jurídica é o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. E aqui, o desvio de finalidade é dado o conceito no parágrafo primeiro, que seria esse tal de desvio de finalidade. É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, utilizar essa pessoa jurídica com esse propósito de lesar credores, ou seja, existe uma certa dívida e aquela pessoa utiliza essa pessoa jurídica como meio para não pagar essas dívidas. Então, por isso, acontece esse desvio de finalidade, ou mesmo utilizando essa pessoa jurídica com a finalidade de cometer um certo ilícito. Então, é essa possibilidade de abuso da personalidade jurídica. Então, o abuso de personalidade jurídica é o gênero, enquanto que a espécie é o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Agora, a confusão patrimonial é dado o conceito no parágrafo segundo. O que seria confusão patrimonial? A ausência de separação de fato entre os patrimônios. Ou seja, separação de fato. O que ocorre é que os bens da pessoa jurídica são diferentes dos bens da pessoa física. Porém, quando ocorre confusão patrimonial, esses bens são considerados de fato como sendo utilizados pela mesma pessoa. Por exemplo, o empresário que tem a pessoa jurídica e tem a sua atuação como administrador, gestor daquela pessoa jurídica, mas ele utiliza a conta da empresa para pagar suas próprias contas particulares, conta de feira, de luz. Ele está aí tendo uma confusão patrimonial. E quando ocorre, por exemplo, de certas dívidas, ele utiliza aquela pessoa jurídica como meio para pagar essas dívidas que ele tem e vice-versa. Então, há uma separação de fato nesse caso? Não. Por quê? A pessoa física está utilizando o patrimônio da pessoa jurídica para os seus próprios propósitos. Então, caracteriza uma confusão patrimonial a ausência dessa separação de fato. Ao invés de ser patrimônio distinto, na verdade, é tudo o mesmo patrimônio. E, na verdade, a pessoa jurídica é apenas um nome dado àquele patrimônio para outras finalidades. E aqui temos o inciso 1 até o inciso 3. Quais são as características dessa confusão patrimonial quando os bens da pessoa jurídica estão sendo confundidos com os bens da pessoa física? Cumprimento repetitivo pela sociedade e obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Transferência de ativos ou de passivos sem efetiva contra as prestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante. Então, é o seguinte, a pessoa jurídica começa a ser responsabilizada pelo patrimônio da pessoa física. O empresário começa a pegar transferência, por exemplo, de valores sem nenhuma justificativa. Simplesmente a pessoa jurídica tem a sua própria conta, tem a sua própria contabilidade. E, de repente, aquela pessoa gestora, a administradora, a pessoa física passa a pegar esse dinheiro dessa pessoa jurídica sem uma contraprestação. Ou seja, ela não trabalhou para pegar aquele passivo, aquele dinheiro determinado. E ocorre essa transferência simplesmente ignorando que há uma diferença patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, é como se fosse uma própria empresa que paga, que dá o dinheiro à pessoa que ignora essa diferenciação. Temos aí no inciso 3, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, tudo aquilo que está relacionado a essa situação de que há bens separados e, na verdade, isso não acontece, é apenas uma ficção, os bens da pessoa jurídica, na verdade, estão sendo utilizados pelo empresário, pelo sócio, pelo associado, como se fossem dele. Então, há essa confusão patrimonial e há essa possibilidade, então, da desconsideração da personalidade jurídica. O que acontece na desconsideração da personalidade jurídica? Quando há uma determinada dívida, por exemplo, aquela pessoa jurídica, ela não tendo os meios para pagar aquela dívida determinada, agora o juiz incide nos bens do sócio, nos bens da pessoa física, ou seja, ela atinge o patrimônio da pessoa física para pagar aquelas dívidas. Então, vai penhorar, vai bloquear determinados valores, etc. Então, por exemplo, se tem uma determinada empresa e ela está devendo alguns credores, e esses credores entram na justiça contra essa empresa, e essa empresa verifica-se que não tem dinheiro em caixa suficiente para pagar aquela dívida. Então, cabe ao juiz a requerimento da parte, ou seja, a própria parte, ela verificando isso, que não tem essa possibilidade de resolver e ter a sua dívida, a dívida paga, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, se for o caso, pedem essa desconsideração da personalidade jurídica. E aí, os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações, eles são estendidos aos bens particulares dos administradores, ou sócios da pessoa jurídica, que foram beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. No caso, então, aqueles sócios vão responder com seus bens. Então, havendo aí o valor na própria pessoa jurídica, que ele não consegue pagar, a pessoa jurídica não paga, agora o juiz vai até os bens do sócio. Então, ele vai verificar a conta do sócio, o tanto de dinheiro que tem, os bens que o sócio tem, para poder penhorar, etc. E a partir disso, a partir dos bens do sócio, vai se pagar essa dívida determinada. Então, justamente para evitar que a pessoa contraia dívidas com a pessoa jurídica e não seja responsabilizada por seus ilícitos, por seus abusos. Temos ainda o parágrafo terceiro aqui, que diz o seguinte, o disposto no caput e nos parágrafos primeiro e segundo deste artigo, também se aplica à extensão nas obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Então, aqui a extensão das obrigações de sócios, de administradores à pessoa jurídica. Então, se aplica na mesma proporção as obrigações relativas aos sócios e aos administradores à pessoa jurídica. Isso é importante ser ressaltado. Parágrafo quarto, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O que é o grupo econômico? É um grupo onde há várias pessoas jurídicas que estão relacionadas propriamente, embora haja distinção de pessoas jurídicas, mas estão dentro do mesmo grupo, da mesma relação. Então, a mera existência desse grupo não irá autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. É interessante dizer isso, que isso é uma inovação e dada pela lei 13.784, justamente para proteger os grupos econômicos que estão relacionados com a pessoa jurídica que está nesse estado de abuso da personalidade. Parágrafo quinto diz o seguinte, não constitui desvio de finalidade, ou seja, é uma exceção ao parágrafo primeiro, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, a mera expansão ou alteração dessa finalidade original não configura um desvio de finalidade. Então, por exemplo, se no estatuto da associação ou no contrato social de determinada sociedade for alterada a finalidade daquela empresa com os devidos documentos, etc., isso não irá caracterizar o desvio de finalidade. Ou ainda, se ocorrer a expansão dessa finalidade, se a empresa crescer e passar a exercer outras atividades, além daquela que já exercia, não considerará como desvio de finalidade propriamente. Porque há aí a possibilidade, então, da empresa crescer e se tornar um pouco maior justamente no fato de que ela tem essa possibilidade de exercer outras atividades. Então, o desvio de finalidade é um afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo, mas a possibilidade ainda existe daquela pessoa jurídica de alterar esse ato constitutivo para ampliar, para expandir a sua finalidade, ainda que seja diferente da sua finalidade original, da sua atividade econômica original especificada. E a confusão patrimonial, como eu já disse, ocorre quando não há essa separação patrimonial. Então, o foco do artigo 50 é o abuso de personalidade feito e que se caracteriza tanto pelo desvio de finalidade quanto pela confusão patrimonial. Em qualquer dessas duas hipóteses, é necessário, então, uma demonstração de um prejuízo para demonstrar e é suspeita de ocorrer esses determinados abusos. Importante dizer que há uma diferença da desconsideração da personalidade jurídica em relação ao Código de Defesa do Consumidor e outras normas. Existe a chamada teoria menor e a teoria maior. A teoria maior é essa aplicada no Código Civil, onde o abuso da personalidade jurídica se caracteriza por esse desvio de finalidade, pela confusão patrimonial, independentemente da vontade do agente. Enquanto que, na teoria menor, basta o simples prejuízo do credor para afastar essa autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A teoria menor é mais ampla, no sentido de que basta comprovar o determinado prejuízo para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica. Na teoria maior, é necessário comprovar basicamente o abuso de personalidade que se caracteriza por esse desvio de finalidade e pela confusão patrimonial. Interessante dizer também que existe a chamada desconsideração inversa, porque o que é possível ainda, essa desconsideração da personalidade inversa, para alcançar os bens do sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízo a terceiros. Como, por exemplo, um marido que é empresário, que vendo o divórcio que irá ocorrer, ele transfere todos os seus bens da entidade familiar para a pessoa jurídica, porque no divórcio ele não irá participar da partilha com seu cônjuge daqueles bens, porque ele pertence agora à pessoa jurídica. Então, o juízo pode desconsiderar a personalidade jurídica, essa divisão, essa separação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e da pessoa física, e agora atingir os bens da pessoa jurídica, que na verdade aquele marido, naquele divórcio, utilizou a pessoa jurídica como meio para esconder os seus bens da partilha com seu cônjuge. Então, é possível essa desconsideração inversa. Importante dizer também que o simples encerramento irregular de uma atividade empresarial não causa propriamente a desconsideração da personalidade jurídica. Então, encerrar uma empresa propriamente, encerrar essa atividade ou dissolução da sociedade, mesmo que seja irregular, não é causa por si mesmo de uma desconsideração da personalidade jurídica. Deve-se observar, então, os desvios de finalidade e a confusão patrimonal, que são os requisitos do artigo 50. Além disso, temos outros temas a se tratar, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica na lei da proteção do meio ambiente, que também adota a teoria menor, ou seja, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sempre que constituir um obstáculo de ressacimento, de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Existe também a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito do consumidor, que eu já ressaltei no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que ressalta esses aspectos, dentre outros atos que são interessantes de serem ressaltados. Temos os enunciados das jornadas de direito civil, que são muito úteis para entender um pouco da doutrina sobre o artigo 50. O enunciado número 7, por exemplo, dessa jornada de direito civil, esse artigo 7 diz o seguinte, que o artigo 50 só se aplica à desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e limitadamente aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Ou seja, há essa desconsideração da personalidade jurídica limitada aos sócios que estão atuando dentro dessa possibilidade de confusão patrimonial e de desvio de finalidade. Não atinge todos os sócios, há uma limitação propriamente. Ainda o enunciado 51 da jornada de direito civil diz que o artigo 50, que trata da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que é o chamado desregard doctrine, ele fica positivado nesse novo código civil e são mantidos os parâmetros existentes nos microsistemas legais e na construção jurídica sobre o tema. Ou seja, tudo aquilo que foi antes do código civil se mantém como sendo desconsideração da personalidade jurídica nos microsistemas legais, a lei ambiental, o código de defesa do consumidor, etc. Ainda nos enunciados de jornada de direito civil, temos o enunciado 146, que diz que o artigo 50, que trata das relações civis, eles devem ser interpretados restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previsto nesse artigo 50. Ou seja, deve-se ser interpretado o artigo 50 de forma restritiva, observando o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Ainda temos o enunciado 281 dessa jornada de direito civil, que diz que o artigo 50, na aplicação da teoria da desconsideração descrita nesse artigo 50, ele prescinde de uma demonstração de insolvência da pessoa jurídica. Ou seja, ele está também relacionado a essa questão da insolvência da pessoa jurídica. Não há necessidade de comprovar que há uma insolvência propriamente, ou seja, que a pessoa jurídica não tem dinheiro. E sim comprovar que há um abuso de personalidade jurídica. Ainda o enunciado 282, que eu já mencionei, que trata do encerramento irregular da atividade da pessoa jurídica por si só, ele não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Dentre outros enunciados da jornada de direito civil, esses são apenas alguns que são interessantes de serem ressaltados aí. Então, o artigo 50 do Código Civil trata da desconsideração da personalidade jurídica, trazendo aí as suas características e os seus requisitos, o desvio de finalidade, a confusão patrimonial. Conceitua agora, a partir da redação da Lei nº 13.784, o que é desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Essas conceituações servem para garantir e dar uma maior clareza à lei para evitar determinados abusos, evitar excessos na desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que agora há conceitos a serem levados em consideração e não mais estabelecidos por juízes caso a caso. A própria lei agora se encarrega de trazer essas definições aí no artigo 50 com a redação dada pela Lei nº 13.784, de 2019. Então, esse é o artigo 50 tratando da desconsideração da personalidade jurídica.